A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ter uma conversa com o representante Vocês vão conhecer as ideias Vão conhecer o que está Agora o que a gente tem que pontuar As decisões administrativas São decisões de construção Normalmente Só para você entender Não é uma questão de ética Não é uma questão de professores Existe a questão sindical E você tem prazos Onde você precisa respeitar E você tem questão de Termo e calendário Então assim Tem alguns momentos Em períodos Como aqui Às vezes você faz Mas eu fico Não tem nenhuma falta de ética Todos os professores Estão se mantendo Olha só Todos eles estão sendo Sendo atendidos Pessoalmente Vão ser conversados As coisas não são assim Os coordenadores Telefonados Você não consegue fazer Reunião em um dia Com algumas pessoas Não dá volume A questão de um grupo Assim cooperacional Que não Eu discordo Que isso não é falta de ética Né Eu não acho que seja Falta de ética Não posso Especialmente Quem foi participado Essa é a nossa Nós gostaríamos Que fosse filmado Que fosse documentado Essa reunião Pra que todo o corpo De sente Tivesse acesso Ao que foi dito lá O senhor permite isso Perante a gente Que seja documentado Eu não queria Que fosse filmado hoje Para que todo o corpo De sente Tenha a chance De saber o que foi discutido A gente gostaria Que fosse documentado É possível isso? Eu acho assim Eu acho É possível Que seja documentada Essa reunião Eu acho que é questão É possível Não, sim ou não É possível É possível Gente, deixa eu responder Vai responder agora Deixa eu responder, gente Eu acho que uma conversa Sempre que você tem uma conversa Na verdade Que está sendo filmada Uma conversa Que ela sempre fica Que ela fica mais Porque você Quando você fala Naturalmente Em situações E citar determinadas coisas Quando você está filmado Você fica mais defeso Nessa conversa Assim, eu acho Que você fica uma conversa Com o espírito aberto Eu acho que vocês Que têm representantes Que podem encontrar vocês A filmar Filmar uma reunião Uma verdade E às vezes Não posso falar isso Porque como é que as pessoas Interpretam Edição de imagem É uma coisa Que às vezes cria E vocês conhecem isso bem Edição de imagem Você não fala tudo Você tira fora De um pedraço Então, sempre que você Tem uma câmara contada Com vocês Isso é uma coisa Que atrapalha O processo de comunicação De uma forma natural A gente pode falar off Desconforto É um desconforto É um desconforto Ou é um não Essa questão é o seguinte A gente quer levar informação Pra todos os alunos Porque eu acho que Todos têm que ver E saber o que foi De uma determinada realidade E se a gente for A gente pode mudar O trabalho Por quê? Passou o trabalho. A gente faz isso na frente. Gente, uma coisa assim, uma coisa que eu posso garantir para o DCE, e acho que posso falar também pelos DAS que estão aqui apresentados, é o seguinte, tudo o que for conversado com os gestores na segunda-feira será passado em nova sequência para todos os estudantes. Nós vamos tomar decisões coletivas. O DCE não vai fazer isso com vocês. Marcelo, eu não vou trabalhar com isso que não é concreto, porque vocês vão dar o parecer de vocês, e eu vi a gente vai poder argumentar. Eu vou trabalhar com o que é concreto. Vocês administram o gestácio, que é comprovado até para o Instituto de Saúde. Mas eu não vou administrar o gestácio, não. Mas eu não vou administrar o gestácio. Hoje nós estamos administrando o gestácio. Mas e já administrar o gestácio? Nós tivemos, na verdade, o gestácio, na fase, antes do ITU. Antes da letra de capital, antes do UGP. Não é apenas como um show. Lá atrás, durante o período, organizando. Na Unicariota, nós temos aprendido no Carioca durante três anos. Muito obrigado. Eu estou falando com um professor lá. Um professor lá deixando um médico lá. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Gente, primeiro, professor, bom dia. Eu não sou professorado. A administradora, não sei. Marcelo, senhor. Marcelo, primeiro, bom dia. parabenizar pela presença aqui na Assembleia Geral dos Estudantes, se isso não acontece em várias universidades, se isso não aconteceu nas ações de boa, eu estive presente em um momento em que o grupo, não sei se foi o grupo Comadix, mas o grupo estava assumindo a universidade, também aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui, a demissão em massa de professores... Um outro demissão em massa, vamos dizer assim, vamos colocar as perguntas com as perguntas, com as perguntas, vamos assim cuidar, ajustes a cabelha, inclusão, normais, instituições de ensino, vamos controlar as coisas com clareza. Eu faço parte hoje, rapidinho, faço parte hoje da União Nacional de Estudantes, e a gente há muito tempo vem dialogando com o Sindicato dos Professores, o que diz respeito à qualidade da educação, e a qualidade principalmente da universidade privada. A gente tem percebido que, principalmente nessas universidades, nas quais esses grupos, ou não sei se posso chamar de corporações, tem administrado, a qualidade educacional e também a democracia interna na universidade tem diminuído. Eu digo isso por conta de alguns grupos que administram algumas universidades em São Paulo, de várias universidades, de grandes universidades. O que a gente gostaria de colocar aqui é que a gente tem uma visão da educação como um todo que é uma visão diferente da visão colocada pelas administradoras. Não sei se o grupo com a Martins pensa assim. É claro que é um capital privado, é claro que é uma propriedade privada a universidade. Agora não dá para entender a educação como uma mercadoria. Para a gente, a educação é um bem e é o bem mais importante para uma sociedade. Então, desde já, colocar a nossa opinião no que diz respeito às estruturas curriculares ao modo como a universidade, que afasta a universidade de muito tempo, tem se colocado como... tem se colocado num papel protagonista, no nosso central, no que diz respeito à sociedade aqui, da nossa sociedade do Rio de Janeiro. A gente não quer que isso se perca. Já colocaria isso para o senhor. E o segundo ponto, só para concluir, é sobre as disciplinas sempre presenciais e dizer que a gente simplesmente não acha que as disciplinas sempre presenciais têm que ser obrigatórias. Essa é uma pauta de todo o movimento estudantil do Estado de Janeiro, do país inteiro, das universidades privadas. Vamos já colocar a nossa opinião e dizer que os estudantes aqui da faixa vão elaborar uma carta aberta à universidade, ao corpo docente, ao corpo docente, colocando os nossos anseios e o que a gente está pensando sobre a universidade. E, para concluir, de fato, parabenizar novamente pelo espaço democrático que você veio aqui construir junto com a gente. Eu te agradeço. O pessoal fala muito bom do mercado de mercantilização do ensino, ok? Isso. Isso. Só para dizer para vocês, nós somos pela qualidade, a gente não é a favor de mercantilização. A questão é o seguinte, a gente não tem que ter ou qualidade de ensino ou qualidade empresarial. O que a gente acredita, o que a gente pratica, que as coisas andam juntos. O mercado existe, o mercado é competitivo. E a gente vem aqui trazer qualidade empresarial, instituição, qualidade organizacional e qualidade do ensino. Uma coisa não é detrimento da outra. Eu acho que o mais importante é isso. A nossa conversa, o conselho da instituição, o professor, todos são muito preocupados com a qualidade do ensino. E a nossa missão aqui é trabalhar pela qualidade da instituição. Então, eu acho que isso é importante. A gente está do mesmo lado. Eu vim aqui hoje para dizer isso para vocês. Estamos do lado dos alunos, estamos do lado da qualidade do ensino, estamos do lado da qualidade da instituição, do crescimento da instituição. Então, é importante a gente trabalhar em harmonia, que a gente não pegue, às vezes, por um momento que surge na entrada, cria uma série de mais impressões e cria um por milhão e a gente acaba fazendo muito barulho, um pouco de humor. Então, vamos deixar a coisa abaixar, vamos ter tranquilidade nessa hora, contar a oportunidade dos representantes, alguns entenderem o que a gente está fazendo, ouvir e vamos dar o crédito de confiança necessário para que a gente possa fazer junto com vocês um trabalho que é em benefício de todos. A gente não está em lados opostos. A gente está aqui para trabalhar a qualidade da instituição, o crescimento da instituição, o posicionamento dela no mercado de educação, no mercado de trabalho, tudo em benefício de vocês. O sucesso da sua instituição é o sucesso dos alunos. Vocês são os principais crentes da instituição. Eu acho que é isso que vocês têm que entender. A gente está aqui para trabalhar para vocês, em benefício de vocês, a gente só vai ter sucesso nessa instituição. Ela só vai crescer. Ela só vai ser vitoriosa com a vitória de vocês. Então, a gente está do mesmo lado, a gente não está em lado contrário. O resto são questões pontuais que precisam ser entendidas no seu contexto. Mas que essa é a mensagem, eu vim aqui basicamente, nesse momento, se não for uma... Na verdade, já havia programação, porque que não foi falado o sistema aberto, ele estava viajando, ou foi isso, não é isso. Então, a BIA já tem marcado, já estava marcado uma reunião com o presidente do DCE para conversar sobre a mudança. Então, não houve falta de algo, houve, na verdade, pela velocidade, falta de agenda. Na verdade, na segunda-feira, na verdade, ela não foi marcada, nada não na segunda-feira. Na verdade, ela estava marcada, ela também foi marcada, na semana de provas, na semana de provas, eu vi que uma reunião com o superior, ela foi adiada. Na próxima de provas, ela foi adiada de novo. Por conta da mudança, mas contigo, estava marcado uma reunião lá para a segunda-feira. Ontem, eu solicitei uma reunião com a, agora, esse é o presidente Marcelo Alonso, o Marcelo Alonso, e ela foi realmente empresário que uma reunião com o meio para falar sobre as mudanças, e o Marcelo Alonso para a segunda-feira. Então, só para dizer, você não foi conversar com você, porque, na verdade, não havia a presença física muito mais uma questão de agenda do que de atitude. Então, a agenda vai ser feita por alguma razão hoje, também, por uma coisa que vocês se reuniram hoje, onde é um dia que, por razões pessoais, também, o gestor do Campo não está presente. Eu venho aqui, na verdade, em nome da empresa, da verdade, pedi a vocês, assim, tranquilidade, paciência, vamos estar conversando na segunda-feira, mas, os representantes de vocês, dar uma conversa franca, e eu acho que vocês vão ter a tranquilidade, é importante vocês terem a segurança e que estamos trabalhando de novo, estamos trabalhando para vocês.